E aí rapaziada, firmeza? Trabalhando hoje aqui junto com o Fuji Nós achamos um brasileiro É rapaz, parece que não, mas nós achamos um brasileiro aqui Vocês não estão acreditando né Que isso é um carro brasileiro, dá uma olhada aqui A plaquetinha Não sei se deu pra ver aí Motorzinho pra quem conhece Motor de chevette Um interessante, tração traseira Todo o quadro, a suspensão É bem semelhante ao do chevette no Brasil Eu não sei que ano que é esse carro E se ele tem documento Se tiver documento a gente vai levar Eu particularmente só tinha visto esse modelo Parecido com o motor de fusca Com o motor traseiro Esse é o primeiro que eu vejo com o motor Dianteiro e tração traseira Eu achava que era o Laffer né Mas tem que olhar direitinho o documento dele Mas é um brasileiro Produzido de São Paulo Tá aqui ó Tá no Japão Até mais aí galera Se tiver alguém interessado no carro aí Entra em contato Meu telefone é 080-9495-7790 De repente alguém quer fazer uma restauração Num carrinho brasileiro aí legal Tá na mão Até mais aí Tchau Tchau Tchau